Você é chantagem, sabia? Dê o nome que quiser. Eu preciso desse emprego, tá entendendo? Isso aqui é muito importante pra mim. Quer saber por quê? Porque depois que eu te conheci, eu fiquei numa pior no fim. Fome. Fome, até fome eu passei. Eu fiquei com uma vergonha de mim. Eu fiquei com um ódio. Eu pedi o respeito por mim mesma. Quer saber de uma coisa? Elisa sabe disso. Sabe porque eu já contei pra ela. A única coisa que eu não contei ainda é o nome do cafajés que fez isso comigo. Do mundo que acabou com a minha vida. E não vai saber, meu amor. Porque se você abrir o bico, eu procuro a Diná e conto todo o seu truquezinho pra ela, tá? Sabe o que ela vai fazer? Vai te botar no olho da rua. O que que é? O que que é? Explica. Explica porque eu não tô entendendo. É muito pra minha cabeça. E tá? Você sente prazer, é? Destruindo a vida das pessoas? Prazer? É, pode ser. Cada um joga com as cartas que tem. Theo! Theo! Oi! Vambora, todo mundo esperando. Vambora. Alô! Alguma coisa esqueci, trinca? A Diná nunca foi de me deixar ir sozinho pro clube. É, mas tu não tá indo sozinho, rapaz. Tá indo com o batalhão? Não, não. Tô falando sozinho sem ela. É isso que eu tô falando. Então levanta as mãos pros céus, quem sabe a cena da minha irmã tá tomando juízo. Não, rapaz. Tem alguma coisa errada aí. Isso tá me cheirando armação. Theo! Ai, que ótimo que vocês andam no foro. Você tá esquecendo uma coisa, meu bem. O quê? Pera aí. Tá vendo? Antes disso aí tem coisa. Tá. Deixa ele ganhar uma, hein? Eu acho que eu não vou mais, não. Mas como é que não vai? Claro que vai sim, querido. Divertas-se. Vamos lá? Bora, 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 bora. Pra frente que você não. Bora, bora. 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 A Naná tá aí? Você podia chamar ela pra mim? Posso. Minuto. Essa crise é boa, velho. Nossa, mas que agido. Vou pedir pro meu pai se mudar pra casa. Aqui. Você conhece esse cara que passou por aqui? Não, por quê? Ele olhou com uma raiva. Você até queria te dar uma porra. Que imaginação, hein? Pude usar um pouco dela pra matemática, né? Ó, a Naná tá tomando banho, mas se você quiser entrar, vai esperar. Não, eu tô com um pouquinho de pressa, eu espero aqui mesmo. Obrigado. Que tal, Narizinho? Por que você me chama assim? Por causa desse teu nariz bonitinho. Ai, mas eu acho ele tão feio. Que nada, Naná. Seu nariz é uma gracinha. Você tem nariz de boneco. Alberto. Tá certo. Não, porque esse anúncio eu sei. Porque eu acho que foi ela mesmo que mandou voltar. Por que será que a Ademar tá procurando o sócio? Não sei, é locador e, de repente, não tá indo muito bem. Eu não quero que a Ademar passe por nenhum tipo de dificuldade, Alberto. Tá, eu sei disso. Se eu tiver precisando de alguma coisa, eu quero ajudar. Tá, filho. Você volta mais tarde? Volto. Outra vez eu não tenho nada importante pra fazer. Se você quiser, eu faço companhia. Os meninos foram pro colégio. Ah, eu... Eu tenho que pensar. Eu preciso ficar sozinho. O tempo... Corre de pressa demais. Agora, você tem tomado os remédios, não tem? Otávio, a gente não descartou a possibilidade da cirurgia, não. A minha equipe tá estudando o seu caso. Eu tô bem, não se preocupe, não. Por enquanto, eu tô bem. Eu vou telefonar pra locadora pra ver se ela já foi pra lá. Alberto. Oi? Se a Dinah falar mal de mim, você me defende, tá? Aí foi isso. Na hora que eu ia botar pra quebrar, a Dinah me telefonou pedindo desculpas. Quer dizer, deixou totalmente desarmado. Eu não acredito nisso. 3, 3, 9. A Dinah mudou mesmo, hein? É. Mudou, né? Eu acho que eu tô sonhando. Bota, meu. Tchau. A Dinah deu uma guinada de 180 graus. É, o Raul acredita piamente nessa mudança da Dinah. Eu não. Eu acho que a qualquer momento, tudo isso vai explodir. Buf. Estel, o projeto da casa do Marcelo Leite tá pronto. O barco, ficou muito legal. Olha só. Toda a estrutura a gente arrumou aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Olha, que maravilha. Na piscina, vê se é maluco. Obrigada. E a piscina não tá pequena, não, gente? Não. Não. Vamos checar essas medidas, vamos? Vamos. Espera um pouquinho. Hotel, o que você decidiu, hein? A gente sai hoje ou não? Deixa eu checar aqui, só um minutinho. Ô, Mauro, se você não tem trabalho, dá um tempo. Vem embora, vai. Deixa a gente trabalhar um pouco. Ô, delicadinha você, hein? Por aqui. Pra você só existe o hotel, né? Não me diga, né? Já percebeu que todos os clientes pensam assim também? Eu vou fazer isso. O que é, gente? Pintou um clima? Hein? Vamos parar com isso. Ô, Mauro, para com isso. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem aqui. O que você acha? Eu acho que tá bom. Pai, pelo visto, tá tudo certo aqui, viu? Já vou indo por fora. Tá. Júnior, por favor, passa no tabelhão e vê se já autenticaram aquele ofício, tá? Tá legal. Tchau, pai. Tchau. Tchau, que nós. Tchau. É, Otávio, o garoto tá indo muito bem. É, foi até bom ele ter saído. Queiroz, eu queria que você desse uma olhada nisso pra mim. Vê isso aí. A proprietária tá propondo uma sociedade numa locadora, certo? Bom, é o que tá escrito aqui. Bom, muito bem, Queiroz. Eu desconfio que esse negócio tá passando por uma fase financeira difícil e eu quero ajudar. Mas a proprietária não me aceitaria como sócio. Mas você, ela aceita. Eu? É, eu queria que você fosse atrás dela e inventasse que a sua mulher tá interessada no negócio. Enfim, propõe entrar com o capital. Essa proprietária é a Diná Toledo Dias. Lembra dela? Sim, claro. É aquela que veio aqui seguindo o marido, não é? É, isso mesmo. Mas eu não tô entendendo, Otávio. Você tá querendo ajudar. Eu quero. Eu quero que você converse com ela, descubra quanto ela precisa. Conforme for, você pode até aumentar a oferta. Eu financio o investimento. Sem ela saber. Evidente. Certo, eu entendo. E mais uma coisa. Eu não queria que o meu filho ficasse sabendo disso. Evidente. Bom, e quando é que eu devo procurá-la? Hoje. Agora. Agora. Eu vou procurar. Tchau, gente. Oi, filha. Nossa, mãe, onde é que é a festa? Festa? Eu hoje já trabalhei, agora eu fiz umas compras pra nossa casa e vou voltar pro trabalho. O que tá acontecendo, hein, mãe? Antes você nem se pintava. Resolvi abrir os olhos. Você sabia que a sua mãe ainda não tem 40 anos? Não quero mais brincar de me esconder. Pode ser. Quem sabe eu tô criando juízo. Quer dizer que antes você não tinha juízo? Não é isso. Maneira de dizer. O fato é que eu sou uma pessoa jovem. E eu ainda tenho a vida inteira pela frente, que aliás é muito curta. Ah, sei. Tudo isso só por causa do doutor Alberto. Alberto não tem nada a ver com isso. Eu esqueci de avisar uma coisa pra você, sabe? Não vai mais haver casamento. E se o Alberto telefonar, faz o favor de dizer que eu não estou. Como é que é, mãe? Não ia dar certo, sabe, filho? Ah, então você ia dizer que quando meu pai voltar, você vai ficar com ele. Seu pai não vai voltar. Tira isso da sua cabeça. Se voltasse, eu não ficaria com ele de jeito nenhum. A Dinah já chegou. Você pode abrir a porta, por favor? Ai, gente, que coisa chata. Tem um negócio de telepatia. Se pelo menos a gente ganhasse algum dinheiro com essa adivinhação, né, mãe? Não me olha com essa cara de fantasma, vai. Que horror. Ah, toma aí, tá aí. Ela me ligou. Tá, ela adivinhou de novo que você vinha. Ela deve ter te trazido aqui pra te contar a novidade. Oi, Dinah. Estela. Até que enfim. Ei, gostou, minha irmã? Tom, soltou os cabelos. Até que enfim mesmo. Mas agora eu tenho que ir, tô atrasada. Tchau. Isso mesmo. Tchau, mãe. Tchau, filha, vai com Deus. Você vai fazer as pazes com o Alberto? Não. Foi isso que eu deduzi. Estela pensa bem. Ah, o seu Tibério não contou por mal. Eu sei. Mas ele me humilhou. O Alberto só veio pra mim porque teve pena. Aí ele quis me ajudar. Eu não acredito nisso. Nenhum homem pede uma mulher em casamento por pena. Tira essa ideia da tua cabeça. Tantas vezes eu e Alberto conversamos e ele te elogiou tanto, Estela. Mas é claro. Eu sou ótima. Eu sou uma mulher maravilhosa. O problema é que ele não me ama, Dinah. E o que você entende de amor? Conheceu um único homem na vida inteira. E esse, esse, Ismael, esse nunca te amou. Sabe qual é o problema do Alberto, Dinah? É que ele é um homem de coração muito bom. Ele tá sempre ajudando. Ele tem sempre pena dos sofredores. E aí ele ficou com pena de mim. E resolveu me ajudar. Foi só isso. Estela, o Alberto deve conhecer pelo menos umas dez mulheres bonitas e sofredoras. E nem por isso ele pediu alguma delas em casamento. A que ele gostaria de pedir em casamento, já é casada. Estela, o que você tá me falando? O Alberto já amou alguma mulher? Logo, você não sabe quem é, Dinah. Eu? Eu? Lisa, sem saber que o seu Teodoro aqui é do meu time. Ele não gosta muito de música pauleira, só de romântica. Ah, é? É. Ah, já vi que vocês se deram bem, né? É. Pro meu irmão, o mundo se divide em dois tipos de pessoas. Os românticos e os heavy metal. Também não é assim. Vamos sentar, gente. Ah, é certo. Mas é aquilo que eu tava falando pro senhor, né? Claro. A gente tava com a banda lá e um dos integrantes da banda só queria, né? Um negócio de heavy metal. Canta inglês, muita barulheira. Aí aquilo foi me irritando, me dano. Aí começou... Aí chegou uma hora que eu falei, olha, acabou. Você vai pra um lado, eu vou pro outro. E agora tá assim, né? A nossa banda, tocando música romântica, música de sentimentos. E é dele lá, com aquela barulheira. É. É. E aí, vamos ver de quem a galera gosta mais, né? Claro. Bom, eu não preciso nem dizer pra quem que eu vou torcer, né? Já virei teu fã. Jura? Quer ouvir um, então? Não, Zé Caio. Ele tem mais o que fazer, vai. Ele já fez muito vir aqui trazer o meu brinco. Não, quer dizer, eu deixei meu carro lá no escritório. Eu teria que ir embora, né? Mas... Não, mas pera lá. Acho que dá pra tocar umazinha, né? Dá pra escutar. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos escutar. Não custa nada. Música romântica que se preza tem que começar em tom menor. Vamos lá. Vamos botar aqui o... Amor MPB. É. Siminúsculo. Vamos lá. Começa aqui. Tá meio desafinado aqui, porque o aço, como você gostaria assim, ele começa a... Pera aí. Música romântica que se inscreva no canal. Ô, Lascaralho. É, com você mesma. É. Fiquei esperando você me telefonar. Lembra, sou aquela que te deixou um cartãozinho. Você não me ligou. Você ainda é muito ocupado, trabalhando por aí, não é? Pois é, eu fiquei pensando, bom, vai ver que ele não ligou porque é mudo. Você é mudo? Mais ou menos mudo? Nunca vi ninguém mais ou menos mudo, porque ou a gente fala ou a gente não fala. Depois eu fiquei pensando, será que ele vai aparecer de máscara ou sem máscara? Porque você vive escondendo o teu rosto, não é? Deve ter algum motivo. É medo? Você tem medo de alguma coisa? Dá a polícia, pessoal. Acontece que a minha irmã pensa que você é o Ismael. O marido dela que sumiu. Não é? Para que eu tenha certeza que eu tenho que ver. Que grito foi esse? Ah, é... É aquele rapaz que usa máscara, eu... Eu fiquei com isso. A senhora tirou a máscara dele, mas que coragem! É... Eu estou com pena dele, porque eu pensei que fosse uma outra pessoa, mas não é, coitado. Coitado, é? Pois sim. A senhora viu a cara que ele tinha? Não, ele tapou o rosto com as mãos. Mas deu para notar que ele tem o cabelo bem escuro. Ai, meu Deus, então é o Robertão, o que eu vou fazer da minha vida? Que droga! Quem é o Robertão? O Robertão é um homem que viveu comigo durante muito tempo. Aí eu descobri que ele era traficante de droga e contrabandista. Aí veio a polícia, o prendeu e ele pensou que eu que havia delatado. Aí ele saiu gritando, dizendo que vinha para cortar a minha língua para eu não delatar mais ninguém. Que coisa! É... E eu que só vim fazer uma visita à minha irmã, acabei tendo uma noite bem emocionante. A senhora me dá licença, estou meio atrasadinha. Que bonita! Granfina! Quem será ela? Não é fogo mesmo, hein, mãe? Para arrancar a máscara de um homem precisa ter coragem. Sua tia nunca teve noção de perigo, isso sim. E ela chegou a ver o rosto dele? Ele saiu correndo. Para mim ele é um bandido. Eu dava tudo para saber quem é esse homem, mãe. Tem que levar para mim, vai. Ela deve ser a nanã. Ai, ai. Pai! Pai! Estelinha! Como é que você vai, meu amor? Estelinha, sou eu. Ai, mãe, eu nem acreditei. Na hora que eu abri a porta e vi meu pai, ai, mãe, eu não acredito. Mas como ela cresceu... Está uma moça! Manoel. Você também, filhinha. Mudou. Melhor. Você está linda. Senta, pai. Nós três aqui de novo. Parece que foi ontem, não mudou nada. Mudou. Mudou. Essa casa é minha. Eu tive muita sorte de ter encontrado uma casa com mobília já. Assim. Quando você foi embora, os credores vieram. Eles levaram os móveis, os quadros, os talheres. Eles levaram tudo para poder pagar as suas dívidas. Eu acho que é absurdo. Uma importância tão ridícula. É? E você não pagou. Ai, gente, vamos mudar de assunto? Pai, você quer um cafezinho? Boa ideia. Você que vai fazer? Meu Deus do céu. Então faz um gostoso e bem forte para o pai. Tá bom. Tá. Mas ela está uma moça. Vai para o teu quarto. Eu quero conversar com o teu pai. Ah, mãe. Eu chamo você depois. Vai, vai, vai. Vai, filhinha. Faz muito tempo. Não é? É. Muito tempo. Eu quero deixar bem claro que eu não preciso da tua ajuda. Tenho vivido muito bem e criado a minha filha. Sem você. Nesse momento, inclusive, estou tratando do nosso divórcio. Eu não sei por que você ressuscitou. Celinha, você está com alguém? Não. Ah, bom. Mas eu quero ficar livre de você legalmente. O que você está fazendo aqui? Bom, você pode não acreditar. Mas eu senti a saudade de vocês. Eu nunca esqueci da minha filha. Você não acha que é um pouco tarde para recuperar o afeto de uma criança que... Uma menina que você abandonou era muito pequena? Será? A Beatriz, ela se atirou no meu pescoço. Ela quase explodiu de alegria. Ela ainda não conhece você. Por que você voltou, hein? Bom, Celinha, você sabe. Eu estava viajando, né? Eu não te avisei antes porque eu estava me instalando. Estava dando um duro danado, ajeitando as coisas. Estava aprontando tudo. Mas agora, meu amor, eu vou ficar aqui de vez, Estelinha. Não, me bateu uma saudade. Não sai mais do Brasil, não. E depois, meu amor, eu estou numa situação ótima. Eu estou ótima em todos os sentidos. Eu não. Nós estamos numa situação ótima. A eterna gangorra, não é? Um dia lá em cima, outro dia bem lá embaixo. Não, Estelinha, agora é diferente. Eu estou com uma firma de exportação. Não, tudo coisa garantida, com gente séria. Ismael, eu não quero que a minha filha alimente a menor esperança a seu respeito. Não, tudo bem. Tudo bem, eu entendo. Eu entendo. Mas, Estelinha, deixa a menina. Ah, isso não é hora de confronto. Ela vai acabar se voltando contra você, hein? Tem que usar muito tato, Estelinha. Provocar o Ismael agora só vai agravar a situação. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Não sabe. Não sabe. É por isso que eu estou te avisando. Eu quero ajudar você, Estelinha. Doutor Alberto. O eterno benfeitor. Para com isso. Se você não quer acreditar que eu estou com ciúme, tudo bem. Mas, pelo menos, confie em mim. Ciúme, você? Estou. Estou com ciúme, sim. Do Ismael. Claro. Para todos os efeitos, ele ainda é seu marido. Eu amo você, Estela. Quando Tibério telefonou dizendo que... Seu Tibério? Seu Tibério, de novo? Além de idiota, ele é um linguarudo. Senta, me ouve, me ouve. Não vai adiantar nada você provocar o Ismael. Ele tem um trunfo muito precioso nas mãos. É sua filha. Deixa a Beatriz fora disso. A menina vivia procurando pai, morrendo de saudade dele. Ele nunca deu a mínima para ela. Só que ela não tem maturidade suficiente para ver as coisas como elas verdadeiramente são. Ela tem que ser orientada. Eu conheço a minha filha. Ela é geniosa. Mas tem a cabecinha no lugar. Mas eu acho, Estela, eu acho. Alberto, eu agradeço a sua boa intensão. Mas até hoje eu consegui resolver os meus problemas só assim. Não seja orgulhosa, meu amor. Eu sou. E vou continuar assim. Eu só quero ajudar você. Obrigada. Obrigada. Alô, é ele. Oi, Théo. Lá, vem a reclamação da dinâmica. Não me diga. Quando foi isso? Tá vendo? Falei. Agora vamos ver o que ela fez. Disseram que ela tinha mudado? Mudou nada. Ué. Mas o que ela tá pensando em fazer? Que providências que ela quer tomar? Outro dia mesmo conversei com ela a respeito. Fã, que fã. Claro. Não é muito chato. Deixa eu ver o que é chato. Claro. Não, amanhã mesmo. Amanhã eu passo aí. Ok. Outro, Théo. Tchau. O que foi? Fala. Andresa, uma pompa. O Ismael voltou. Ismael? O marido da Estela? Exatamente. Parece que voltou muito bem de vida. Contando muito a vantagem, a Estela quer morrer, coitada. E agora? Agora o jeito dela pedir esse divórcio e assinar os papéis o mais depressa possível. Mãe, tá ouvindo só? O Ismael, o marido da Estela, voltou depois de tantos anos. Pior é a Bia, que tá encantada com a volta do pai. Mais um problema pra Estela, coitada. Contanto que isso não acabe aqui dentro, interferindo na sua vida. Na minha vida, Dona Guilherme? O problema é dela.